agora voltando aqui pro Alain o negócio do Alain, ele tá mal informado eu já falei em um outro vídeo aqui meu mas o Alain tá mal informado, isso que ele tá fazendo nos Estados Unidos é assalto e isso ali, falaram pra ele que nos Estados Unidos você pode falar o que você quiser é verdade, você pode falar o que você quiser você não pode incitar ou ameaçar de violência, eu vou te matar você tem direito a se defender aqui você tem o direito depende do estado, aqui são vários países alguns estados você tem o direito de manter a sua posição, tem outros que você tem o direito de defender o seu castelo tem vários diferentes conceitos mas ali ele, pra mim legalmente, ali ele deu amplo direito e o detalhe é o seguinte, eu sei que você é um cara que tem artes marciais controladas, mas se ele desse uma joelhada ali na hora, entendeu? sem se apoiar, sem tocar em mim o primeiro instinto dele é você me segurar eu acho o seguinte, ele não tem o direito de fazer o que ele fez com certeza mas eu fui ali pra ajudar ele eu fui ali pra ajudar ele o que ele ia fazer? ia escalar o negócio? ia levantar a minha voz? ia levantar? não é, já 381 você mostra que você é um cara corajoso só o fato de enfrentar esse grau do silêncio porque a Bolsa Leprada eu acho Bolsonaro ele falou uma vez ele tá pensando e o vai entrar e não se reclama não é pra falar o nome dele não pode falar o nome dele eu nunca falei mal dele só que na reunião ministerial que vazou de novo aquela que vazou lá atrás na segunda que vazou de novo um dos ministros pergunta essa daqui não tá sendo gravada né? não e o cara manda ver e fala mentindo mentindo então assim ele fala mal de mim ele incita né? naquela reunião a sabujada sarnenta dele sabujada sarnenta que o que o Alan dos Santos faz parte ele faz parte dessa sabujada sarnenta a morder e atacar e principalmente colocar na espiral do silêncio ele vai falando vai falando e quando você cita o meu nome ele não responde na hora teve que vir a mensagem teve que vir a mensagenzinha lá no 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 3V depois da terceira vez você viu? aí você viu daí ele recebeu lá tocou ele olhou e aí meu começou a eu não teria mencionado se ele não tivesse mencionado tentar se apropriar né? do nosso movimento ali no farol agora tudo que eu pergunto pro senhor por que Morão fez isso? por que Bolsonaro fez isso? o senhor responde a natureza dele ele é assim e tal agora a natureza de todos nós o senhor lecionou micro e macro a premissa básica da economia neoclássica é maximização de satisfação sim, correto como é que Bolsonaro achou que fosse bom pra ele indicar só petistas em todos os tribunais superiores? Cássio e Mendonça eram há mais de uma década intimamente comprometidos com o PT todo mundo sabia que o Cássio foi várias vezes nomeado por Dilma e Lula que Mendonça tinha cargo com o Mentófoli qual a explicação bicho pra Bolsonaro só ter colocado petista no STF até os filhos dele ele poderia ter indicado não é isso? então porque a utilidade dele o valor a satisfação o prazer que ele tem talvez seja com jet ski com mansões mas ele teria mais mansão botando o filho dele lá do que o petista ali mas às vezes ele não tem ele não tem habilidade ele não tem habilidade intelectual a capacidade de fazer isso mas a satisfação dele a utilidade a busca da felicidade dele é ter mansão jet ski colar de diamante um patrimônio gigantesco mas ele teria ainda mais esse perpetuado poder colocando gente ligada a ele agora os caras que ele colocou não estão dando um chute na bunda e pisando na cabeça você está me perguntando isso são valores são pessoas então por que que o cara por que que o monarque fuma maconha? a vida do monarque a vida do monarque é boa? rapaz ele tem condição de ter a vida que ele quiser financeiramente a vida do monarque mas a vida do monarque é boa? você acha que ele é feliz? você trocaria de lugar? ele deixou claro todas as vezes que ele não estava feliz em estar aqui e ele ansia e espera voltar para o Brasil ano que vem deve ter alguma coisa dentro dele que está machucando ele e provavelmente isso é uma busca de evitar a dor cara, o negócio é o seguinte cada um faz as suas escolhas de acordo com seus valores de acordo com a sua análise existe um ramo da economia que mostra que discute o quanto a gente tem de livre-habito para fazer as nossas escolhas que é a indução que as empresas fazem para você consumir para comprar o exemplo que eu dou de microeconomia que é curioso eu não gosto de batata frita eu não curto batata frita então toda vez que eu ia ao McDonald's hoje eu não vou mais há muito tempo não vou mais quando eu ia ao McDonald's eu chegava lá que era o quarteirão com queijo era o que eu gostava de comer quarteirão com queijo o que a moça do balcão fala que é batata batatinha acompanha não obrigado por um real a mais batatinha não acompanha eu compro aí quando eu chegava na mesa eu olhava para o batatinha o quarteirão por que eu compro essa porcaria dessa batata frita eu sou induzido você tem uma série de induções ancoragem ancoragem de preços você tem uma série de jogos psicológicos e essa é a fronteira da economia de como eu consigo conduzir para quebrar a racionalidade no seu processo decisório então veja eu não consigo quem sou eu para dizer para você como você vai buscar sua felicidade felicidade não é euforia quem sou eu para falar das suas escolhas perfeito eu sou feito a imagem e semelhança do criador assim como você e o estado é feito pela mão do homem se o estado é feito pela mão do homem ele não pode estar acima da maior obra de Deus quem conhece a bíblia sabe a maior obra de Deus é o homem porque ele foi feito a imagem e semelhança do criador e da costela de Adão sai o Eva então a família é a maior obra de Deus concorda comigo? sim são as pessoas e as pessoas saem da família o estado que é feito pela mão do homem é como você colocar uma estátua acima do trabalho de Deus cara um ser humano não pode obrigar o outro a fazer as escolhas dele e esse é o princípio o socialismo o centralismo o progressismo todos esses totalitarismos todos esses planejamentos centrais o positivismo o nome te induz ao erro você é a favor de algo positivo? sim o positivismo é tipo um primo bastardo do comunismo é uma religião é uma religião tem igreja até hoje no Rio em grande parte o que se chama o que por exemplo o Olavo definia como positivismo é o que Jesus chamava tratava os fariseus é o cara que dá mais ênfase no formalismo do que no conteúdo o fariseu tinha dois grupos de fariseus historicamente tinha um grupo de fariseus que era a favor isso não está na Bíblia historicamente historicamente tinha os fariseus que defendiam que você olhasse a letra fria do que está na lei mosaica e tinha os que buscavam a essência e os valores Jesus era o Rabino o professor Rabino é professor ele é um professor considerado pelos seus Rabino é tipo psor é como você chama o seu próprio Rabino ele era do grupo que você hoje enquadraria historicamente ele não era o saduceu ele não era nem o sacerdote nem os malucos do deserto ele era um cara que andava apesar de ser da casa de Davi ele é da casa de Davi desculpa o meu tempo verbal Jesus é ele não era então corrigindo Jesus é judeu porque ele saiu do ventre de Maria e ele é do grupo que hoje seria o descendente de Davi ele é descendente de Davi e hoje olhando ele seria de um grupo dos fariseus mas não dos fariseus que ele criticava ele falava tinha que ser assim não era um sepulcro não é esses do sepulcro assim como quando ele critica os judeus ele também é judeu geralmente você critica quem está mais próximo de você eu não vou criticar eu não vou criticar um cara que está lá longe que não me diz respeito um cara que está mais perto por exemplo o Alando Santos me incomoda porque ele não é burro ele não é burro Alando Santos é um crente inteligente ele não tem nenhum ofício hoje em dia o ofício dele é ele não tem formação acadêmica é um cara que mas você pode não ter formação acadêmica e ser caminhoneiro e aqui nos Estados Unidos você vai ganhar dinheiro com isso pode guiar um Uber ele pode trabalhar você pode qual o seu trader aqui você fala qual o seu trader tem vida acadêmica que tem artigos livros para o Rindeburro e Melão e tal tem gente que tem uma série de artigos que se produziu academicamente a Olavo sem frequentar a academia eu tenho formação acadêmica e é robusta ela não é criaram um espantário eu falo não tenho formação acadêmica como meu irmão no Brasil se tiver outro com o Arturo vai ser difícil e se o senhor tivesse não teria experiência prática da empresa que o senhor teve o Arturo tem pós-doutorado em neurologia ele tem formação jurídica que foi fazer pós-doc na faculdade na Paulista de Medicina que é o top de medicina no Brasil em neurologia é surreal loucura então assim ele fala um monte de idiomas ele fala uma loucura fala assim pô Abraão você fala bem inglês eu falo bem inglês eu falo direitinho fala bem espanhol eu falo espanhol direitinho mas o Arturo fala mais uns sete ou oito idiomas tu fala japonês mas não é que ele fala mais ou menos japonês ele trocou a ideia com o Shinzo Abe foi exatamente isso que o Silvio falou quando eu perguntei a Silvio sobre vocês a primeira vez então vamos lá academicamente eu sou um acadêmico o seu irmão fez parte do governo foi o Arturo fez parte do governo eu era o assessor do presidente ele estava desde o começo junto comigo eu não teria entrado nessa batalha sem ele eu e ele nós somos quase a mesma pessoa só que eu tenho uma vida mais prática eu tenho não que o Arturo não tenha ele foi advogado de grandes empresas mas eu toquei grandes times grandes pessoas eu tenho um couro mais grosso o Arturo tem um lado mais suave mais intelectual então o que acabou acontecendo é que pra tocar um grande time e pegar aquele foguete porque o MEC é isso são 160 bilhões e tem uma tigrada maluca querendo abocanhar desesperado o Brasil é um país corrupto profundamente corrupto que o MEC é um muito bom que o MEC é um